Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba, beba Pois a água viva ainda está na ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão, se tenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Há uma voz que canta, há uma voz que dança Há uma voz que gira, mandando no ar Coimpeira, ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo, vai Tente outra vez Tente, tente E não diga que a vitória está perdida Tente outra vez Se é de batalhas que se fita a vida Tente outra vez